O verão está chegando e na hora de escolher os biquínis que irão acompanhá-la nessa temporada, não basta apenas seguir as tendências. É preciso escolher os modelos que irão valorizar o que o seu corpo tem de mais bonito e esconder aqueles defeitinhos que você não gosta tanto. Se o seu problema são os quadris largos, uma boa saída é chamar a atenção para a parte superior do corpo, desviando o olhar da área problemática. Isso pode ser feito escolhendo sutiãs que tenham detalhes como estampas, cores mais vivas, bordados, aplicações, optando por uma parte inferior em tons mais neutros e mais discretos. As de tiras mais largas e laterais médias são as mais recomendadas e também os modelos de amarrar, pois podem ser regulados sem apertar as gordurinhas da região. Na hora de amarrar, evite os lacinhos e dê apenas um nó, deixando as pontinhas caídas ao lado dos quadris. Legenda Adriana Zanotto